Música Fala ai galera Aqui quem fala é 3500BR E hoje Vamos jogar Uma hack Bom, você vai ensinar As habilidades Do Impressionado Do Mike e do Ray Light Frank Mania Bom, e eu que ensinei com ele As habilidades Bom, ele vai conversar aqui com o Mike O Mike galera As habilidades do Mike É a bundada E aquele do Impinho Caraca, deixa eu mostrar Que curto Se você pular pra cima duas vezes Tipo esse dash Essa bundada Agora Agora Tem duas habilidades Que vocês não sabiam Ou vocês já usaram Que não Deixa eu falar Deixa eu falar E também Sarrão roda Aqui no Mega Drive A gente tá jogando Androide Aqui galera Aqui Se você usar A bundada Em cima de um espinho Olha Você vai levar Você vai levar um mini dano Que não Vai mostrar que você levou um dano Mas se você pular assim no espinho Vai mostrar assim Mas também tem um negócio Se você pular assim E no tempo de sensibilidade Se tiver assim Você leva um dano Vocês não entenderam né É assim Se o Mike Dá a bundada Em cima de um espinho Parece que ele irá bundando Mas se ele Pular em cima de um espinho Ele faz isso Mas também Se ele faz assim Ele vai piscando E se ele ficar assim Ele perde a nice Entendeu galera? Agora vamos para o Leite Aqui galera Leite É difícil né Leite Tu sabe Como ele é E também É um pouquinho difícil É igual Trank e meio Galera Eu uso Leite Assim Eu não Eu não uso Tipo Os YouTube Para ir assim Para cima Para baixo Eu faço assim Eu clico Para dois Para baixo E para cima Vai E aperta Eu clico Eu clico O botão O botão De planar Não Eu clico Para pular Eu posto O botão A E ao mesmo tempo Também clica O botão Passivo Que aí Tu fica Dando Minim Ficou assim Muita gente Ficou confusa Com o negócio Do De Bom Eu fico Confuso Com o negócio Do De E Algo dia Eu A gente Tipo E vai E vai Lá E passa No Nosso Canal Junto E também Vai Tá Na Descrição Se Quer Vilar E ativa O Sininho E galera Eu Sei Eu Fico O Negocio Mas Eu Sei O Negócio Que Ele Quer Falar Só Que Ele Não Quer Mostrar No Canal Que É O Sonic Mania Sim Ele Tem O Sonic Mania Mas Não Quer Mostrar No Canal Galera O Rei Não Tem O Negócio Desespeto Não Tem Que Viu Ó O Teus Viu Viu Galera Ele Até Tem Um Plans Que Não Quer Falar Pra Vocês Mas Isso Vai Ser Eu Vou Fazer Vídeo Sem Que Manhã E Bom Galera Amanhã Ele Fez A Habilidade Do Rei Sonic 1 Não Sonic 2 Caraca O Viu Ficou Tão Curto Vamos Lutar Mais Coisa Vamos Vamos Viu Mostrar Um Poquinho Dos Personagens Dos Esprites Dos Personagens O movimento Vou botar mais hack Vou botar com o fio S3 O Super Saiyan Gamer nunca que moitar Porque ele tá com vergonha Olha essa linda hack Essa hack eu Não quis mostrar no canal Porque antes eu não tinha ela Aí eu baixei ela Essa hack também Vai tá na edição Que descrição que eu nem sei onde eu baixei Galera Você pode Colher um tema do vídeo Bom Essa é a hack né galera E comentem Lobinho Hashtag Lobinho Ou só Lobinho E agora Uma cena extra Do vídeo Que... 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 Criar um... Cria aí um... Cria aí um... Criar 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 um... Capinha não. Uma capa. Não. Capa. Não. Capa. Não. Uma jaqueta. Aceito. Então, galera, como tem coisas, ideias para se transformar em vídeo... Galera, galera, pode falar um negócio? Se vocês comentarem que querem um Sprite, vocês vão aparecer naquele vídeo, num vídeo que vai ser no nosso canal junto, do Halloween. Ou, se tu mandar uma hack, essa Halloween vai fazer um vídeo dela. Então, galera, comenta aí se vocês quiserem. Então, então, aí pode botar vocês no vídeo de Halloween. Hello, Halloween. E ele vai criar uma espécie dele, né, de Halloween. Esse empate... E Chito... E Chito quer... Fazer um empate, ou mandar um empate para a gente, manda, que a senhora vai colocar. E ver se é o Halloween. Então, galera, esse foi o vídeo. Na verdade, o vídeo era só para ensinar como são as habilidades do Magic 2. Mas, porque eu achei o vídeo tão curto. Qual que é a mais coisa? Tchau! Tchau! E o vídeo vai terminar com uma placa minha. Tchau! 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 Feliz halloween Feliz halloween